A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República realiza nesta quinta-feira a 19ª edição do Prêmio Direitos Humanos. O prêmio é concedido a personalidades ou empresas que desenvolvam ações na área de direitos humanos. Ao todo, são 23 premiados. Em uma das categorias, Cultura e Direitos Humanos, a vencedora foi a cantora Daniela Mercury. Em igualdade de gênero, venceu Maria da Penha Maia Fernandes, a mulher que dá nome à lei que trata dos direitos das mulheres. Este ano foram criadas mais três categorias de premiação, Segurança e Direitos Humanos, Cultura e Direitos Humanos e Categoria Livre. De Brasília, Mara Kenup.